E aí família, tudo verde? Bom, hoje tem jogo importantíssimo da Libertadores, então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso e também tem informações aqui sobre o Palmeiras, então fiquem até o final do vídeo pra vocês entenderem. Vou soltar um recadinho aqui bem rapidinho e em um minutinho já volto pra gente falar aí sobre o Verdão, belezinha? E aí torcedor, tá querendo ganhar uma graninha extra, mas não sabe por onde começar? Pera aí que eu vou te mostrar como conseguir tudo isso e ainda sem sair de casa. Você já conhece a Binomo? Como assim que você não conhece? A Binomo é uma plataforma de negociações online e funciona de uma maneira super simples e fácil. Se você acertar a tendência do gráfico, você vai ganhar mais de 90% em cima do valor investido. Bom, e ainda tem uma vantagem nisso tudo, você não precisa sair depositando logo de cara. A Binomo, ela te dá uma conta demo para você testar e aprender a usar. E aí depois de você ter aprendido tudo, de se sentir confiante, é só fazer o seu primeiro depósito e começar a investir. Mas não ache que parou por aí. Usando o cupom de desconto que tá aparecendo aí na tela e o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, o valor de depósito de vocês vai dobrar. Isso mesmo, gente, se vocês depositarem 40, o valor dobra pra 80. Ah, gente, não esqueçam de seguir o perfil oficial da Binomo lá no Instagram. Eu também vou deixar o link aqui, tudo certinho. Assim vocês vão aprender muito mais, vão ganhar tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que não vai caber aí nem no seu bolso. Tenha acesso também ao suporte da Binomo, baixando o aplicativo no seu celular e acompanhando todos os seus investimentos. Como eu disse, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. É só clicar e boa sorte. Tô de volta, já chega aí sentando o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito, ativa o sino de notificação também. E bom, gente, a principal informação do vídeo aqui hoje é sobre o interesse, o Felipão querendo um jogador do Palmeiras aí. Eu vou explicar tudo pra vocês. Vamos falar um pouquinho sobre essa partida de hoje entre Libertá e Palmeiras. Às nove e meia da noite, tá todo mundo ansioso pra saber qual será a possível escalação do Palmeiras. Até porque hoje o Abel não vai estar no banco, né, do Palmeiras, gente, infelizmente. Mas acredito que o time que vai entrar em campo, sim, tenha sido, né, feito por ele. Acredito que as orientações tenham vindo dele, ó, coloca fulano, ciclano, enfim. Acredito que a possível escalação do Palmeiras possa estar acontecendo com Everton, Menino, Luan, Gomes, Vinha, Danilo, Zé Rafael, Veiga, Scarpa, Rony e Verão. Acredito que possa estar sendo essa. Quero saber aí o palpite de vocês, se vocês estão esperançosos. Estamos aí mal acostumados, né, com o Palmeiras metendo goleada na Libertadores. Mas pra mim hoje 1x0 já vou comemorar muito. Vai ser uma vitória grandérrima até porque depois o outro jogo é em casa, né, e dá pra gente entrar com um pouco mais de calma. Mas deixa aqui o palpite de vocês, o que vocês esperam dessa partida. O time que vocês entrariam em campo. Deixem tudo aqui nos comentários, belezinha? E rapidinho sobre o grupo, né, do Paulista que já foi definido. O Palmeiras ficou no grupo C, vou falar apenas do Palmeiras que é o que interessa. Então, é, Palmeiras e Tuano, Novo Horizontino e Red Bull Bragantino. Palmeiras e Tuano, Novo Horizontino e Red Bull Bragantino. Esse é o grupo do Palmeiras no Paulista, no qual a novidade, gente, pro Paulista é que agora vai ter VAR em toda competição. Até mesmo ali na fase de grupo, tá? Então, é, eu acho que agora o Corinthians não vai ganhar nenhum campeonato paulista mais. Brincadeira, gente. É, mas então vai ter agora VAR desde a, desde o primeiro jogo, tá? E inclusive vai ser bancado mesmo pela Federação Paulista de Futebol. Belezinha? Bom, então já vamos lá pra última informação, que é o interesse aí em um jogador do Palmeiras. Mas calma aí que eu vou explicar pra vocês o que acontece. Bom, gente, como vocês viram aqui, né, fiz uma tatu no Paul representa muito a Cássia, representa muito o canal. Inclusive, eu devo isso a vocês, de verdade, porque se não fosse vocês, eu não teria essa tatuagem, não teria o canal. Então, muito obrigada por todo o carinho. Agora tá tatuada aqui na pele uma palestrina, né, o simbolozinho do canal, que é o que me representa hoje. Então, obrigada mesmo a vocês que fizeram parte desse sonho e vocês que me assistem aqui todos os dias, independente do humor que eu estou. É, uma dica da tia Cássia, não façam tatuagem nesse local, que dói demais! Isso é sério, gente, quase parei no meio do caminho. Mas então, por que eu tô falando isso? Porque eu tava lá de boa fazendo tatu, aí começou a chegar um monte de mensagem, abri o Instagram, e nos grupos o pessoal falando sobre o interesse, né, do Felipão no William Bigode. Que o Felipão tinha interesse em contar com o William Bigode como reforço, né? Aí eu falei, meu Deus, de onde saiu essa informação que eu não tô sabendo disso? Aí eu fui averiguar e a informação saiu do canal do Nicola. Eu acho que muita gente acabou vendo o título e não assistiu o vídeo, no qual o Nicola menciona, né, que o... O que acontece? O... o Felipão, ele sim, ele queria contar com o William, é... Desde quando ele foi contratado pelo Cruzeiro, estava na lista de reforços dele, inclusive o Rafael Veiga também. E não é surpresa, porque quando o Felipão estava no Palmeiras, sim, ele gostava muito do William, né? Então não é surpresa ele querer o William como reforço. Só que o William ganha muito, o Rafael Veiga também ganha muito, Então ambos não vão reforçar o Cruzeiro, né? O Cruzeiro não tem dinheiro pra contratar esses jogadores. Então muita gente que não entendeu e já achou, Nossa, o William tá sendo vendido, pode ser negociado. Não, gente, não vai acontecer nada disso. Até porque o Palmeiras não vai ceder esse jogador. Eu acho muito difícil, né? E uma parte da torcida ficou feliz, porque estão questionando muito o William. Ah, vende o William, empresta. Eu acho que sim, o William deu uma caída demais mesmo, né? Eu venho fazendo uma crítica muito grande a ele. Só que eu não sei, gente. Talvez possa ser um jogador ainda que surpreenda o Palmeiras. A torcida, na verdade, né? Até porque ele é artilheiro do Palmeiras agora. Então assim, eu faço as críticas, mas eu sei que ele é um jogador que pode render mais. Então eu fico meio assim, será que deve negociar o William? Será que não deve? Mas pro Cruzeiro ele não vai, tá, gente? Que o Felipão tinha, né, interesse sim em contar com o William. Isso daí não é novidade, é verdade. Mas ele não vai, porque ele ganha muito. O Cruzeiro não tem dinheiro pra pagar. Então aquete o coração aí, tá? Por enquanto não tem nenhuma negociação. O Cruzeiro não abriu conversa com o Palmeiras. E o William permanece aqui no Palmeiras. E o Rafael Veiga ainda mais, né? Então é isso. Eu queria atualizar vocês realmente, tá? Pra vocês não entenderem errado aí. Porque rola muito print no WhatsApp. Eu sei como funciona. Pra vocês ficarem de boa. Que essa informação de que ele pode ser negociado não procede. Belezinha? Então era isso. Vocês sabem que acabando hoje o jogo do Palmeiras. Tem o pós-jogo aqui do canal. Não percam, por favor, tá? Estarei aqui pra fazer o pós-jogo pra vocês. E lembrando também pra vocês, gente, que tá rolando uma maratona na Binomo. Inclusive começou no dia 1 de dezembro e vai até o dia 15 de janeiro. E o trader que fizer mais negócios do dia 1 de dezembro ao dia 15 de janeiro pode ganhar até 100 dólares estando numa conta demo. E de 2.500 a 10.000 dólares se estiver numa conta real. E não esqueçam de seguir o Binomo lá no Instagram, tá? Faça muitos negócios aí e seja um grande investidor. Belezinha? Então era isso. Um beijo, gente. Se vê mais tarde aí pro pós-jogo. Tamo junto. Deixa o comentário de vocês. E avante. Valeu.